Por conta do aumento dos casos de Covid aqui em Três Lagoas, inclusive dos casos ativos, mais de mil pessoas em tratamento contra Covid atualmente, houve um aumento significativo nos últimos dias aqui em Três Lagoas e agora já flexibilizações de decretos voltam a ser suspensas por conta desse aumento, viu gente? Como a prática de esporte coletivo já está suspensa novamente em Três Lagoas, o uso do balneário municipal também. Por conta disso, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 voltará a se reunir agora na próxima semana e já estuda a possibilidade de novas medidas para conter o avanço da doença. Quem tem as informações agora é a Kelly Martins. Nós estamos na primeira semana do mês de janeiro e somente neste período quase 300 novos casos de Covid-19 foram registrados aqui em Três Lagoas. O aumento no número de casos estaria relacionado às festas particulares e também em ranchos. Justamente sobre este assunto eu vou conversar com o promotor Moisés Casarotto, que faz parte do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que é quem faz o mapeamento, o cenário da doença em nossa cidade. Aqui então, promotor, está atribuído essa questão das festas particulares nos ranchos. Vocês detectaram alguma situação dessa, por exemplo, no feriadão? Sim, com certeza. É uma situação muito grave, preocupante e é do conjunto de coisas. A gente sabia que Natal e final do ano iam ser mais delicados porque as pessoas naturalmente tendem a confraternizar mais. Então, realmente, a gente teve alguns fatos de algumas festas particulares ou mesmo aglomerações locais de maior fluxo de pessoas. Tem locais na cidade que tem fluxo maior de pessoas e aí quando junta muita gente, o risco de contaminação é maior. Então, do conjunto de coisas, né? De locais muito aglomerados. Mas as festas particulares, mesmo que não tiverem grandes festas, a gente teve até um bom sinal, no sentido diferente de outros municípios, que tiverem grandes festas com 100, 200, 300 pessoas, festas conectadas, não encontramos nenhuma grande, mas várias pequenas, né? E também muita gente viajou. Então, a gente vai começar a colher, infelizmente, o resultado dessas festas de final do ano, de quem fez aglomerações locais e também de quem viajou e foi para locais que têm também aglomerações. Então, a gente vai ter umas próximas quinzenas muito difíceis aí em Tais Lagoas. Isso refletiu também na nova decisão de suspender o uso do boneário municipal e ainda os esportes coletivos. Essa decisão já é fruto dessa situação. Sim, com certeza. Na verdade, início de dezembro já se percebeu uma movimentação atípica, um crescimento exagerado, né? Que nós esquecemos bastante. A gente percebeu já nas vésperas das festas de final do ano que isso ia acontecer. A gente tentou, pelo menos, minimizar em alguns locais também que pudesse ter aglomerações. O Poder Público dá o exemplo. Então, no banheiro municipal não tem atividades. Bem como também esportes coletivos, né? Que tenham mais de quatro pessoas, que tenham contato, que acabou após essas também jogos, depois tem confraternização. A gente evitou esses eventos justamente para evitar e diminuir. Talvez não fosse isso até mais casos. Mas, lembrando, muito importante também, a música estava proibida. Então, não tem festas com música ao vivo também. Que se acontecesse no final do ano, o número sairia ainda muito maior. E, diante desse cenário, promotor, o comitê, ele pretende se reunir novamente? E há possibilidade de novos decretos, novas suspensões aqui na cidade? Na próxima quinta, o comitê, como sempre, se reúne a cada quinze dias, vai analisar os números, a situação do hospital também, que é grave, a gente está conseguindo aumentar mais leitos, mas também precisa ainda de pessoas, técnicos, para conseguir atender, que está muito difícil contratar técnicos. Mas a gente vai ter que se reunir e analisar a situação de Três Lagos, o município, do que está crescendo, qual é a tendência, a situação do hospital, como é que está a cidade, para a gente ter que tomar, eventualmente, outras atitudes. A gente realmente quer, ao máximo, preservar algumas situações, mas se for preciso, se a situação se tornar muito grave, realmente a gente vai ter que tomar atitudes, suspender mais atividades, para que a gente restabeleça a normalidade em Três Lagos. E nesse cenário, qual é a maior problemática, então, para o contágio do coronavírus aqui em Três Lagos? Sendo uma época de férias, muitas aglomerações, eventualmente, em festas particulares, nos ranchos, beira de rio, na cidade, viagens para outros locais, muitas pessoas viajam, vão para locais mesmo de férias, mas já acaba tendo contato no aeroporto, na viagem, na estrada. Quando retorna o município, se encontra com familiares de outras cidades, tem contato externo, e quando retorna para cá, também estão se olhando. Sem contar, e a gente repete sempre, os locais da própria cidade. A cidade também tem locais que aglomeram, eventualmente, num bairro muito movimentado, num outro segmento que tem uma loja muito movimentada, no shopping, então, as pessoas têm que ter a noção de que locais aglomerados é o principal ponto de contato, de contaminação. Usar sempre máscara, usar álcool gel, ficar o máximo em casa possível, até para preservar o trabalho e o emprego de todo mundo, as pessoas têm que ter consciência disso. O toque de recolher, por exemplo, foi prorrogado em Mato Grosso do Sul, e aqui está seguindo este decreto estadual das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Houve alguma mudança? Já houve alguma resposta em relação ao decreto ser a partir de meia-noite, conforme um pedido dos comerciantes da cidade? A resposta do estado já foi negativa. A gente tem que seguir, como todo estado, às 22 horas. Então, a gente segue o decreto estadual do governador para o estado inteiro, é respeitado às 22 horas. Mas o pedido para que Tres Lagos fosse uma exceção não foi acatado, até porque, no meio tempo, os números pioraram muito. Então, hoje, nós não temos nenhuma barganha de nenhum tipo de números. Para dizer, tem poucos números, temos leite sobrando, não. Nós estamos com um número extremamente elevado, nós temos um número altíssimo de casos, inclusive os ativos, passam de mil casos ativos, praticamente 1% da população. Nós temos um hospital lotado e com dificuldade de aumentar os leites, porque há uma dificuldade pessoal para contratar. Então, com esses números, é alarmante a situação de Tres Lagos e nós vamos ter que tomar atitudes realmente para manter sob controle e não faltar atendimento para toda a população. Isso refletiu também no pedido do Ministério Público para que houvesse mais leitos aqui na cidade? Nós fizemos uma tratativa com o Poder Público, que, felizmente, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, o Governo do Estado acatou. A gente fez uma tratativa depois do Natal, final do ano, nós trabalhamos conjuntamente para que, realmente, agora, isso do ano pudesse ampliar. Porque a gente vê uma perspectiva que, nos próximos dias, na primeira semana, segunda semana, agora, do meio do mês em diante, aumente muito a internação e a gente tem a dificuldade de atender a população. Promotor, então, eu agradeço por todas as informações e ficam as recomendações das medidas sanitárias, da conscientização da população também e manter o distanciamento social.